Existe um lugar único entre o Brasil e Paraguai. É Pedro Juan Cabaleiro e sua vizinha Ponta Porã. Uma fronteira única, onde apenas uma avenida separa dois países. Duas cidades, onde duas culturas se misturam. Uma cidade que une dois povos, brasileiros e paraguaios. Fronteira com muitas histórias e aventuras. Terra abençoada por suas belezas naturais. Cercada de belos e extensos paredões que formam a famosa Cordilheira de La Mambaia. Parques ecológicos. Em um dos melhores lugares da região para ecoturismo e turismo de aventura. Ou apenas contemplar a natureza. A cidade é um grande polo universitário que atrai anualmente milhares de novos moradores, através das várias faculdades de medicina. A região dispõe de dois aeroportos internacionais. Além de uma rede hoteleira que não para de crescer e se modernizar. À noite, a cidade oferece várias opções de lazer. Como cassinos, bares e restaurantes. O comércio local está cada vez mais forte e organizado. A economia cada vez mais pujante. Recebendo investimentos de grandes grupos estrangeiros. Pedro Juan também é um importante destino de compras. Assim, é Pedro Juan Caballero. Obrigado! Obrigado! Destino de compras, destino turístico e de aventura. Lugar onde as diferenças culturais convivem em plena harmonia. E sua gente hospitaleira trabalha com alegria e entusiasmo. Construindo a cada dia um lugar que vale a pena morar, visitar e conhecer. Sejam bem-vindos a Pedro Juan Caballero. Onde a amizade ultrapassa a fronteira. forestinhas maalas. you rai-se a Pedro Juan Caballero. você está Beatles.